Tem gente que já se antecipou e deixou tudo organizado. Comprou para quem? Para minha mãe, para o meu neto. Sempre é bom comprar um presente? Ah, sempre, né? Por quê? Ano a ano, a gente não sabe cada ano que passa se a pessoa está viva ou não, agora minha mãe está com 86 anos, né? Então, gente, dá um presente como pode. Tem que aproveitar? Tem que aproveitar. Já outros ainda estão na pesquisa, há menos de dois dias para o Natal. Ah, porque é festivo, né? Tem que ter, né? Ainda dá tempo de comprar? Dá, tem que correr, né? Tem amanhã ainda, né? Dá para pesquisar bastante? Dá. Vai comprar para quem? Para mim, para os netos, para minha filha. Tem que comprar? Todo ano você compra? Todo ano. Mas calma, que ainda dá tempo. Não, ainda não. Eu estou só na correria. Vai comprar ainda? Vou, vou comprar, né? Está pesquisando? Tem que pesquisar bastante. Isso porque o comércio de Humarama vai ficar aberto até às 10 da noite de hoje, com a maioria das lojas de portas abertas. A expectativa era maior? Mas, de pouquinho em pouquinho, né? A gente chega lá, né? Aos poucos o pessoal vai vindo, tem gente que deixa para a última hora. Sempre, sempre. Brasileiro é assim, né? Sempre deixa para a última hora. Então, vamos esperar aguardar mais tarde, né? Vai melhorar. A expectativa está otimista aí até às 10 da noite hoje? Até às 10 da noite. Firme e forte. E se mesmo assim não conseguir escolher, amanhã ainda abre às 9 da manhã até às 4 da tarde. O horário estendido faz parte da programação de Natal da ASIL, com o objetivo de alavancar as vendas. Enquanto os clientes gastam nas ruas, tem gente que ainda precisa colocar as contas em dia. Por isso que todas as agências bancárias funcionaram normalmente hoje e amanhã. Vai atender em horário especial, das 9 até às 11 horas. Já a Prefeitura Municipal e Procon iniciaram o recesso hoje até o dia 6 de janeiro, funcionando apenas os serviços essenciais. Nos órgãos estaduais, é ponto facultativo e a delegacia está atendendo em regime de plantão. Os atendimentos normalizam também no dia 6. E o hemonúcleo fecha nos dias 26 e 27 de dezembro. Demais dias com atendimento das 8 às 11 da manhã. O pronto atendimento está atendendo todos os dias, das 7 da manhã até às 11 da noite. Hoje o Hospital de Plantão é o OPECAM. Na véspera, quem atende é o Hospital Nossa Senhora Aparecida. E no Natal, o atendimento é no Hospital Semil. E no Natal, o atendimento é o Hospital Nossa Senhora.